Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele e no vídeo de hoje vamos estar trazendo alguns anúncios do LX de caminhonetes D10 a partir de 12 mil reais. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Só lembrando que os anúncios que eu trago aqui no canal, eu não tenho nenhum tipo de contato com os vendedores, são anúncios do LX. Se você tiver alguma dúvida de como entrar em contato com o vendedor, fica até o final do vídeo, lá eu explico certinho como entrar em contato com o vendedor. Deixem nos comentários em bom dia, boa tarde, boa noite, pra cidade onde vocês estão falando, se vocês estão gostando dos vídeos, deixem suas sugestões, o que vocês queiram que eu esteja trazendo aqui também, tá? E que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana e bora pro vídeo. Em primeiro lugar, temos uma D10 a diesel, localizado no Acre e região no valor de 12 mil reais. Como observamos aqui, é uma D10 que está com carroceria de madeira e está na cor cinza. Observamos aqui que foi começado a fazer alguma coisa, tá? Pra começar a pintura. Vemos ferrugens, vemos pontos de ferrugem pela cabine, né? Então vai ter detalhes sem efeitos em questão de lata e pintura pra que não piore, tá? Ela traz uma cor cinza e foi começado a fazer alguma coisa já, né? Observamos aqui as grades, que tem uma corda segurando as grades, né? Como podemos ver aqui. Então vai ter detalhes sem efeitos em questão de lata e pintura e também aqui na grade, né? E a carroceria, como observamos aqui, aparenta estar em bom estado, tá? Vai precisar de uma mão de tinta, como observamos aqui. E os pneus estão sujos, não tem muito bem como descrevê-los, tá? E não temos fotos da parte interna. E vamos pra descrição. Na descrição diz que é uma D10 a diesel, no valor de 12 mil reais, o dono aceita a troca e o IPVA está pago. Está com chassi longo de fábrica, é do ano de 1979, com direção hidráulica, 4 marchas, motor em bom estado. E é do ano de 1975, com combustível a diesel e está no valor de 12 mil reais. Em segundo lugar, temos o Chevrolet D10, localizado no Rio de Janeiro, Campo Grande, região, no valor de 15 mil reais. Como observamos aqui, está com carroceria de madeira e está na cor branca. Em questão de lataria e pintura, como observamos aqui, está muito bem conservado. Vemos alguns pingos e ferrujos aqui no capô aqui na frente, mas nada muito grave, né? Mas vai ter um latrezinho ou outro a ser feito, mas nada muito grave. Observamos que as grades estão bem alinhadas, né? Como observamos, as lanternas também estão em bom estado, como podemos ver aqui em foto. A carroceria, como observamos, está com uma boa estrutura. Se precisar, vai ser uma mão de tinta, né? Mas aparenta estar em bom estado, pela foto que escrevemos aqui. Os pneus não tem muito bem como escrever e não temos fotos da parte interna. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é um Chevrolet D10, no valor de 15 mil reais. O dono não aceita a troca. Foi de um único dono. É do ano de 1985, foi reformado e a carroceria está nova. E é um caminhão do ano de 1985 e está no valor de 15 mil reais. Em terceiro lugar, temos uma D10, do ano de 1975, localizada em São Paulo, Piracicaba e região. No valor de 17 mil e 500. Aqui na descrição diz que o motor fundiu, então eu estou trazendo esse caminhão, essa caminhonete, né? Para caso alguém já tiver algum motor, né? E queira usar a cabine dela, né? E a carroceria. Então, tem que ver se realmente vale a pena para vocês ou está mesmo fazendo o motor, né? Tem que ver o que vale mais a pena. É uma caminhonete que está na cor azul com carroceria de madeira. Em questão de lataria e pintura, podemos ver que vai ter detalhes a serem feitos, né? Tem um pouco de ferrugem, um pouco de marcas de uso, mas olhando-se em foto, nada muito grave. A carroceria, como podemos observar, ela aparenta estar com uma boa estrutura, mas vai precisar de uma mão de tinta, né? Os pneus não tem muito bem como escrever pelas fotos que temos aqui. E vemos aqui na frente, né? Os vidros dela que está com bastante barcas de uso parado, né? Mas aí você tem que ver se vale a pena para vocês ou não, né? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma D10 do ano de 1985. Um carroceria grande, no valor de 17 mil e 500. O dono aceita a troca. Motor fundiu. Vira-brick instander. Motor cadastrado documento. A documentação está em dia, com câmbio 5 marchas, com direção hidráulica, eixo traseiro da S10. Um carroceria de 1,90 por 2,80. E o dono aceita trocas por sucatas de Gol, Palio, Uno, Estrada, Montana e Pampa. E é uma caminhonete do ano de 1975. E está no valor de 17 mil e 500. Em quarto lugar, temos uma Chevrolet D10, localizado no Mato Grosso do Sul, Cochim e região, no valor de 18 mil reais. Como observamos aqui, é uma caminhonete que está na cor cinza, fraquinho, né? E está com carroceria de madeira. Como observamos aqui, foi feito alguma coisa já. Tem ferrujes, né? É... espalhados pela cabine. Tem pontos ferrujes também. Então, vai ter coisas aí feitas em questão de lataria e pintura, tá? Observamos aqui que a carroceria, é... Aparentemente, está em bom estado. Vai precisar de uma mão de tinta, né? Em questão da tinta, está bem feia, né? Como observamos aqui. Os pneus não tem muito bem como escrevê-los. Vemos aqui que o painel, o volante, estão ok. Está sem os forros de porta, tá? Então, vai tratar de ser enfeitos. Os bancos não tem muito bem como escrever, pois estão com pano, né? Mas, aparentemente, vai tratar de ser enfeitos aqui dentro, na parte interna, né? Como observamos. Temos aqui também uma foto do motor, para vocês darem uma olhadinha. E vamos para a descrição. Na descrição, diz que é um Chevrolet D10, no valor 18 mil, com PVA pago. O caminhonete está documentado e rodando. Boa de motor e câmbio. O chassi está em bom estado. Dois pneus estão novos e os dois estão meia-vida. E o dono tem a carroceria original para a reforma. E é do ano de 1981, com combustível a diesel. E está no valor de 18 mil reais. Em quinto lugar, temos uma D10, com cabine dupla, estendida, né? Está na cor branca, como observamos aqui. E está no valor de 20 mil e novecentos. Está localizada em São Paulo, Americana. Em questão de lataria e pintura, como podemos observar aqui, tem detalhes sem enfeitos. Vemos aqui do lado do passageiro, né? Que tem ferrugem aqui perto do paralama, do para-choque, né? Como observamos. No capô também tem alguns detalhes de ferrugem. Então, vai ter coisas sem enfeitos, né? Para que não piore. Vemos aqui que está sem a grade e sem uma das lanternas, tá? Então, vai ter detalhes sem enfeitos aqui na grade, como observamos. E vai ter coisas sem enfeitos com essa lataria e pintura e também aqui de lanternagem, né? Como observamos. Temos aqui uma foto da parte interna, né? Que mostra os bancos, mostra o painel, o volante que aparenta está em bom estado. Vemos também que os forros de porta estão ok. Então, aparentemente a parte interna está ok, como observamos aqui em foto, né? Temos aqui uma foto da carroceria que está em bom estado também. Podemos ver que o assoalho dela está em bom estado. E vamos para a descrição. A descrição diz que é uma D10 com cabine dupla. A diesel no valor de R$ 20.900. O dono aceita troca. Está boa de mecânica. Chassi ok. Boa para trabalho e econômica. Com motor Perkins. Quatro marchas. Dois pneus novos. É muito boa de andar. E está com gestão hidráulica. E é do ano de 1982. E está no valor de R$ 20.900. Bom pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Fico muito feliz que vocês estejam gostando dos vídeos. Gostei de deixar um grande abraço para Argemelo Pedro de Marabá. Um grande abraço, meu amigo. Gostei também de deixar um grande abraço para Thiago Alves de Macaparana, Pernambuco. Um grande abraço. Fico muito feliz que vocês estejam gostando dos vídeos. Isso motiva bastante a estar trazendo mais vídeos aqui no canal. Deixe aí nos comentários um bom dia, boa tarde, boa noite. Se vocês estão gostando dos vídeos, tá? Isso me ajuda bastante. Isso me motiva bastante. Deixe também nos comentários sugestões que vocês queiram que eu esteja trazendo. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Da cidade onde vocês falam. Se vocês tiverem alguma dúvida de como entrar em contato com o Vendor. Fica até o final do vídeo que eu lá explico certinho, tá? Não tenho nenhum tipo de contato com o Vendor. Só no site do LX. E que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Então pessoal, eu vou estar mostrando aqui pra vocês como entrar em contato com o dono do caminhão. Nós vamos vir aqui embaixo, entrar nas descrições do vídeo. Aqui embaixo vai estar o link de como vocês acessarem o anúncio. Então, ali como nós podemos ver na imagem, no meio da imagem do caminhão está o número 3. Então, nós vamos vir aqui no link e apertar no número 3. Então, daí o link vai nos caminhar para o anúncio do LX. Aqui, como vocês podem ver, ele mostra a descrição, o ano, a categoria, a quilometragem, o combustível. É, da onde que o caminhão está sendo vendido. Então, nós vamos pegar e entrar no chat. Vamos entrar no chat. A gente pode mandar aqui pro dono uma mensagem pra entrar em contato. E se você ainda não está logado, aqui no caso, o meu já está logado no LX, né? Mas se você não está logado no LX, você vai entrar ou com o seu e-mail, ou com o seu Facebook, vai fazer o cadastro. E aí, vai dar difícil de mandar mensagens.